A 18 anos o bloco As Pecinhas toma conta das ruas de Joaquim Gomes, animando e contagiando todos os foliões. E nessa tarde de terça-feira hoje, dia 11 de fevereiro, em pleno dia de carnaval, o JG 40 Graus registra com exclusividade esta grande festa, esta grande alegria. Eu estou aqui com um dos grandes idealizadores deste bloco, Bananeira, como você está se sentindo no bloco As Pecinhas? Feliz, por mais um ano, né? Estar junto com vocês e vamos ver se faz ele mais 100 anos pelo menos. Quer dizer, a cada ano o bloco atras mais adébitos? Atrai mais, hoje já veio uns 5 ou 6 colegas de Matrão que nunca veio. Quer dizer, na verdade, este bloco está sendo contagiado e mostrado para todo o estado de Alagoa e para o Brasil. E Joaquim Gomes realmente está em primeiro lugar pela alegria deste carnaval. Joaquim Gomes está aparecendo em um bocado de lugar por causa da estação que tem, né? Graças a Deus. Muito bem, e você conduzindo a burrinha, né? É Zezinha. É Zezinha? Roubaram o Zezinha de novo, aí eu consegui o Zezinha. Mas há quanto anos o Zezinha participa das pecinhas? Três anos só. Três anos. Olha para aqui que coisa bonita, olha para aqui. Fafau. Alegria contagiante nessa brincadeira no bloco das pecinhas. Fafau, está feliz? Esse é o bloco melhor que existe nos carnaval aqui de Joaquim Gomes. Porque todo mundo se diverte, todo mundo é lindo, todo mundo é feliz. Está de parabéns. Quer dizer, é um bloco onde une as famílias, né? Todas as famílias de criança, adulto. É o melhor bloco que existe dentro, na segunda-feira da tarde, dentro de Joaquim Gomes e rede nacional. E esse ano, Igor, está aqui o presente do meu amigo Maurício Tutu. Esse imenso estrondo de som aqui. Está aqui a agradecer ao Maurício Tutu, agradecer à família, aos foliões, né, Fafau? Seixão de parabéns, obrigado pela força de vocês, tchau. Olha aí o JG 40 grau no carnaval 2003, olha. Muita criança participando do bloco das pecinhas. Estou aqui com mais uma. Como é que é o nome da gracinha? Como? Como é que é o seu nome? Maurício. Está feliz? Xirra. Está feliz? Muito. Ah, está feliz. Ótimas. Está muito bom por aqui. Tem muita gente por aqui. Olha aqui, mais um. Esse é um apaixonado do bloco das pecinhas. Olha que coisa bonita, Igor. Ai. Como é que é o seu nome? Aldeí. Aldeí, o seu? Eduarda. Seu nome é Eduarda. E o seu? Meu nome é Jameson. A Janete. É o primeiro ano? É o terceiro. Ah, o terceiro ano. Que coisa bonita. É muito bom aqui. Muita alegria. Muito bom. Vou aqui pegar mais um folião por ali afora. Vamos embora. Vou pegar isso aqui, Igor. Olha, como é que é o seu nome? Meu nome é Almira. Almira. Veio de onde, Almira? Eu vim da Bahia. Da Bahia. Quer dizer, deixou o carnaval para lá e ia embora? Claro. Até a lagoa ser melhor, né? Ah, muito bem. Eu estou aqui com uma. Eu estou aqui com uma estagiária. Vem cá. Como é que é o nome da gracinha? Adeilda. Adeilda. Olha que coisa bonita. Foca aqui, ó. Olha que coisa bonita. Olha. Coisa maravilhosa. Coisa bonita. JG 40 graus no carnaval 2013. Olha a enfermeira. Tá bom. O bloco, as peixinhas, tá bem, viu? Como é que é o nome da gracinha? Marciele. Marciele? Rapaz, veio com tudo, né? Coisa boa. JG 40 graus no carnaval 2013. Oh, coisa bonita. Olha pra aqui que coisa fofa. Olha. Como é que é o nome da fofinha? Mary Montilla. Mary Montilla. Vem de onde, Mary Montilla? Eu sou da Espanha, homem. A Espanha, a Espanha dá mais branquinho. Por que você é moreno? Porque eu tomo sol todo dia aqui, quando eu venho pra Brasília. Tá bom demais. Obrigado, Mary Montilla. Olha aqui o Cicentão aqui, ó, também, ó, participando do bloco As Peixinhas. Meu amigo Cicero, tá feliz, meu irmão? Rapaz, tá bom. Tá animado. Essa é a festa. O carnaval é isso aí. Um carnaval de paz, né? Carnaval de paz. Muita paz, muita alegria. Obrigado, Cicero. JG, 40 graus, carnaval do rock. Que coisa bonita. Olha pra aqui, ó. Olha aí, ó. Coisa bonita. Olha pra aqui. Que figura, meu Deus.